Fala, galera linda do meu coração! Estou aqui encantado. Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasilim. Estou no Sul atualmente. E eu deixei lá no meu Instagram, esse Instagram aqui, é pedindo dicas e sugestões de vídeos que vocês querem que eu grave aqui na cidade, com a minha família, enfim, da minha vida como era antes de ir pra São Paulo, como era antes do YouTube e tudo mais. E uma coisa que muitos me pediram, já que teve o Provando Roupas de Criança, pediram pra eu provar as roupas da minha mãe. Então hoje... Peraí, 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 peraí. Estou com quem aqui? Vem aqui, participação especial? Oi! Meu Deus, a gente é igual. Essa é a minha mãe. Rosane, eu já apresentei ela no vídeo. E tem o meu lápis. Oi! Que neste momento vai ser o... Câmera! Minha mãe vai escolher os lookinhos. E a Carol vai provar. Eu vou provar, meu pai vai filmar. Estão preparados? Sim! Então vamos lá. Primeiro look. Ah, só um detalhe. Não tá aparecendo a tela aqui. A gente tá se enxergando. Ah, agora eu vou ser um ótimo, câmara pai. Ó, deixa eu só fazer um detalhe. Que normalmente filhas pedem roupas empresizadas pra mãe. Eu não consigo. Quem já me viu pessoalmente sabe que eu uso 34 roupas infantis porque eu sou muito pequena. Então, provavelmente vai ficar bem grande. Eu dou esse vestido dos meus 15 anos. Serve ainda? Serve. Duvido. Serve? Quem sou? Quem sou? Ah, não ficou tão grande. É verdade. Ficou bonito. Pega o salto. Salto é a única coisa que a gente... Salto não. Sapato é a única coisa que a gente consegue dividir. Que a gente tenha a mesma... Ó, o sapato sempre serve. Porque calçamos o mesmo número. Nossa, eu tô em choque que serviu. Eu acho que na época dos meus 15 eu tentei provar, né? Hum... Estilo de moda de Rosane Bresolim. Com Carol Bresolim como manequim. Nossa, sério? Gostei. Mandou fazer aquela vez, né? Sim. Na mesma costureira que eu fiz o meu. Inclusive, quem ainda não assistiu tem vídeo de provando meus vestidos de 15 anos. Bom, vamos pro próximo? Vamos. Gostou? Gostei, adorei. Civil Winning. Aham. Eu estou a cópia. O Xerox. Plim, plim. Tá, próximo. Eu gostei mesmo. Vou levar pra São Paulo. Nossa, eu tô em choque. Será que eu cresci tanto assim? Porque ficava um pouco de isolamento. São Paulo tá me fazendo bem? Olha! Eu não sabia. Não, velho. Acho que não tem nada a ver comigo isso aqui. Mas tudo bem. Essa flor aqui tem tudo aberto. Meu carinha de 18 anos. Mas serviu até. Talvez se eu levar um piso aqui, eu já não garanto o resto. Mas gostei. Se tá rolando assim, é capaz de rolar a gente trocar as roupas uma pra outra. Usar as minhas e usar as tuas. Eu já vou fazer uma semana usando a roupa da outra. Não, é a minha difícil. Eu vou fazer ela ir trabalhar na empresa com aquela minha calça que tem a cinta amarela. Bem malandrinha. Próximo. Vamos ver. Qual tu quer? Opa. Pra que você? Olha, bexiga de mofo. Bexiga de mofo. Se não, tá? Quantos anos tem esse bexiga? Vamos lá. Vamos entregar a essa mulher que parece ter 25 anos, mas não tem. Anos 10 anos tem esse vestido. Mais que isso, não. Mãe. Sério, não? É o casamento da mãe. Eu tô em choque que as coisas estão servindo. Juro por Deus. Eu nunca imaginei. Nunca imaginei mesmo. Eu achei que ia ficar tudo muito grande. É que tu usa sem nada, né? E eu uso aquelas cintas batadas. É isso aí, galera. É isso aí. É isso aí. Faz sentido. Dica para as mães. Dica para as mães. Tô apertadinha pra não mostrar a barriga. Nossa, olha. Esse vestido é bonito. Desfile internacional. Fosso. Gostou? Gostei. Tipo, tudo teria que dar uma mini ajeitadinha. Mas tipo, tá muito tranquilo. Agora mais um longo, depois nós vamos pros curtos, tá? Nossa. Ah, isso é seco. Isso é horas costa. Isso é bonito. Eu lembro quando tu usou. Na realidade, eu sempre fui muito fã da minha mãe. Porque ela sempre se vestiu. Ela sempre teve esse corpão. E ela sempre saiu, tipo, muito elegante. Aí eu olhava ela quando eu era pequena e ficava... Vai ser assim quando eu cresci. Hoje eu sou uma criança, porque eu não cresci. Olha que legal. Então eu não consigo usar essas coisas. Não, mentira. Eu uso assim. Tá, próximo. Definições de um nojo foram atualizadas com sucesso. Olha as costinhas, que legal. Olha o detalhe. Olha as costas. Muito sensual esse vestido. Nossa, eu gostei. A Amanda tá gostando de todos os vestidos. Eu tô gostando de todos. Vai levar. Ela não lembrava mais. Olha, é muito sério. Eu tinha esse vídeo em mente, porque várias pessoas me sugeriram fazer ele. Só que aí eu ainda falei pra ela. Eu falei, a gente vai ter que ficar segurando as coisas atrás, porque não vai servir. Normalmente, tudo que eu tentava provar dela, ficava muito grande. Tanto que eu já arrumei um monte de coisa tua pra usar, né? Eu já arrumei longo dela e coisa. Eu tive que mandar na costureira e cortar a metade. E agora tá servindo. Claro que eu saí de casa com 18. Faz uns 7 anos que eu provei isso. Talvez. Mas eu pensei que eu não tivesse crescido. Nossa, eu gostei muito desse vestido. Eu ajustaria ele um pouco, ó. Tipo, eu faria isso aqui pra ficar mais justinho. Aí as costas vão ficar tipo assim. Preto, né? Muito bonito esse vestido pra ti, ó. Olha a cor dele. Aquele detalhe na frente ali, em dourado, aquilo ali, combina muito contigo. Ele é um vestido simples. Cabelo, teu cabelo dourado com o dourado do detalhe. Não, eu também gosto desse. Você tem muito. Próximo. Nossa, esse vestido é velho. Esse sim. Esse vestido é muito velho. Eu lembro quando eu tava no berço, ali, e olhando ela com esse vestido. Não, brincadeira, mas quando eu tinha uns 6 anos, né? Faz uns 20 e poucos anos que eu tenho esse vestido. Será que eu vou cair? Isso aqui um pouco mais. Se esperar mais 10 anos, já posso colocar na minha coleção de coisas antigas. De coisas antigas. Vamos prová-lo. Esse é bonito. O que eu posso te dizer, né? Tudo que eu gostei daquele último, posso... Assim. Nem 20 anos atrás não se usava isso. Tu pode entrar dobrada ainda dentro dele aqui, que sobra espaço ainda, né? Deixa eu falar uma coisa. Só um detalhe. Que a minha mãe, ela é linda assim. Ela tem este corpo. Por natureza própria, ela nunca fez uma cirurgia. Acredito em si quiser. Nem um procedimento estético. Nada. Nada. Nem um botox. Nem um procedimento labial. Essas coisas que vocês aí, todo mundo... Tão cheio. Tudo natural, ó. Filma de baixo até em cima. Valoriza este corpinho maravilhoso. Esta beleza natural que hoje em dia está em falta. E eu fico feliz, né? Porque isso quer dizer que quando eu tiver a idade dela, vai estar igual. Ou melhor. É. Não vale, né? Melhor não precisa, porque a mãe está ótima assim. Como é? Eu fico emocionada. Agora eu vou tirar essa coisa feia. Que ela não gostou. É. Esse aqui não dá, né? Agora, se vocês querem ver realmente um corpo produzido, um corpo sexy, um corpo bacana... Que isso? Este é o complemento. Este fica mais bonito nela. Na real, tem um bem parecido com essa parte aqui. Igualzinho. Aquele outro calma é igual. Só que ele é mais... Ele é longo. Tô parecendo aquelas do Sorinini. Desaprovado. Mas tu tem que ver o trabalho que ela fez pra entrar dentro desse vídeo. Meu pai tá me contando que há duas semanas atrás eles foram numa formatura. Esse é o vestido que a minha mãe usou pra minha formatura. Quando eu me formei em administração em 2017. E aí meu pai tava me contando que ela usou pra uma formatura agora há duas semanas atrás. E ele teve que ajudar a ela. Não, tive que botar Porto Alegre dentro do Encantado. Pra quem não entendeu, Encantado, minha cidade, tem 21 habitantes em Porto Alegre. A Capitão do Rio de Janeiro tem... Um milhão e meio. Um milhão e meio. É. Usaria? Não. Mas também, se só tivesse ele, eu usaria. Né? Impressionante como os longos ficaram muito melhores. Eu pensei que os longos não iam ficar... Porque olha, a nossa altura é bem diferente. Nossa altura é o... Uns 10 centímetros ou só mais que a Carol. A composição do corpo, tipo, foi mais larga aqui. Eu pensei que nunca ia ficar bom. E esses aqui já tão... É que esses aqui já seriam mais justos, né? O coisa... Eu acho que ele, como ele é longo, ele ajuda a cair. Esse aqui já fica sobrando. Todos os gotinhos ficaram sobrando. Esse aqui é bonito. Bem jovencinha. Só vou fazer uma observação. Que vocês devem ter notado isso. Isso foi uma gravação de um vídeo que vai sair daqui uns dias. Que eu já gravei lá em São Paulo. Enfim. Eu me escondi em um lugar. Vocês vão ver o vídeo. E aí, eu caí. Então, às vezes acontecem os erros. Dessa vida de youtuber que eu ainda estou acostumando. Eu gostei desse. Não sei. Achei. Se sexy. Sensual. Achei bem sensuela, hein? Sensual. Mas é o que eu sempre falo. Eu usaria ele assim. Mais apertadinho. Usaria ele mais justinho. Mas olha que bonito que fica assim. Ficou bonito assim. Façam o seguinte. Comentem aí embaixo qual vestido que vocês mais gostaram. E qual vestido vocês acham que eu tenho que levar pra São Paulo quando eu voltar. Isso. Comentem. Aí vai ser vocês que pediram. Não fui eu. Aí ela vai ter que liberar. Nossa, gostei desse. Gostei mesmo. Vou ajustar. Ela não vai querer levar um só. Ela vai querer levar dois. Então surgiram dois. Nossa, eu tava pensando num cinco. Tá bom? É isso? Vamos procurar pra ver se tem mais alguma coisa. Agora nós achamos um vestido que é exatamente o que eu tô falando. Isso aqui era um vestido dela. E eu reformei. Aí ó. Já é outra coisa. Ele já é a cintura. Na realidade, eu usei esse vestido há uns cinco anos atrás. Mais ou menos. Mas ó. Aí ele já tá cinturadinho. Que é o que eu faria com os outros também. As costas dele são muito bonitas. É isso. Legal. E a minha câmera aqui é que eu já tô com Silvias. Ficou muito tempo com o meu nenenzinho. Enfim, galera. É isso. Obrigada, mamis, pela participação. Obrigada, câmera man. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Comentem aí qual vestido vocês preferiram pra eu levar pra São Paulo. E se inscreve nesse canal. Beijo. Amo vocês.